No Saber Direito desta semana, Marjala Garcês Maciel dá um curso sobre a introdução à regularização fundiária, rural e urbana, o chamado REURB. Durante as cinco aulas, a professora vai falar sobre a Lei 13.465, de 2017, as alterações legais e na prática, além de abordar também a uso capião. Assista a aula 2. Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. E hoje nós vamos falar sobre a Lei 13.465, de 2017, a Lei do REURB. Vamos trabalhar as principais mudanças e alguns dos principais artigos trazidos por esta lei, bem como, no final, vamos falar brevemente sobre algumas curiosidades dessa legislação. Para começar falando, a Lei 13.465, de 2017, que é a Lei do REURB, trouxe mudanças significativas ao nosso direito, principalmente em se tratando de regularização fundiária. Então, em resumo, podemos destacar as suas principais inovações e modificações e eu vou pedir licença para ler algumas delas para vocês aqui. Eu listei 12 delas. Seria a introdução do direito real de laje, que dá do rol do artigo 1225 do Código Civil, a regulamentação do direito real de laje entre os artigos 1510-A e 1510-E, da codificação material e também da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, de 73. Também nós temos a alteração dos requisitos para o uso capião urbano coletivo tratado no Estatuto da Cidade. Temos as modificações no tratamento do uso capião extrajudicial ou administrativo, tornando-a possível juridicamente e sanando algumas dúvidas. Aí nós temos a alteração do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, incluído pelo Código de Processo Civil de 2015, introdução de novas modalidades de condomínio, o condomínio de lotes e o condomínio urbano simples. Temos a regulamentação do sistema de arrecadação de bens vagos para os casos de abandono, artigo 1.276 do Código Civil. A revogação de todo o capítulo da lei da Minha Casa, Minha Vida, relativo à regularização fundiária, alterando substancialmente a legitimação da posse e a uso capião extrajudicial dela decorrente, alterações dos procedimentos relativos à alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, facilitando o recebimento dos créditos. Temos as modificações na medida provisória 2.220, que trata da concessão especial de uso, alterações da Lei 9.636 de 1998, que trata da alienação de bens imóveis da União, facilitando a extinção das terras da Marinha por meio de remissão, introdução de políticas para regularização fundiária urbana, o EUURB, e introdução do Instituto da Legitimação Fundiária. Como você já sabe, e eu falei na primeira aula, a Lei 13.465 de 2017, ela tem origem na medida provisória 759 de dezembro de 2016, representando uma conversão desta, tendo ambos o conteúdo principal, a regularização fundiária urbana e rural, agrária. Como se pode perceber, eu falei para vocês, foram listadas, então, 12 mudanças, e aqui eu vou abordar algumas das principais delas. Então, eu separei alguns artigos da Lei 13.465 de 2017, que é a Lei do REURP, para falar para vocês, trazer algumas dessas importâncias dessa legislação. Iniciando, então, eu vou falar sobre o artigo 9 da lei, que ficam instituídos no território nacional, normas gerais e procedimentos aplicáveis, a essa forma de regularização, abrangendo medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos informais, ao ordenamento do território urbano e à titulação dos ocupantes. Então, um dos objetivos da nova política é justamente a regularização das áreas excluídas, e nós estamos falando também das áreas favelizadas. Claramente, na releitura deste comando, nós podemos perceber essa preocupação do legislador com isso. Então, nós também temos no artigo 9, o parágrafo 1º, eu vou convidar vocês a ler, acompanhar essa leitura, junto com a legislação, para que vocês tenham uma clareza do que estamos falando. Nesse contexto de efetivação de função social da propriedade de pós-urbana, os poderes públicos formularão e desenvolverão, então, no espaço urbano as políticas de suas competências, de acordo com os princípios da sustentabilidade econômica, social, ambiental e a ordenação territorial. Lembra que nós falamos disso, da importância da ordenação territorial lá na primeira aula, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente e ordenada. Então, é isso que vem dizer o artigo 9, parágrafo 1º. Também temos aí, no artigo 9, parágrafo 1º, a questão da promoção da regularização fundiária urbana mediante a legitimação fundiária, que é uma categoria nova, trazida pela lei, que diz que somente poderá ser aplicada às núcleos informais consolidados até 22 de dezembro de 2016. Lembrei dessa data. Não incide, portanto, a legitimação fundiária para os núcleos informais que surgiram depois desta data. É possível fazer reúrb em área que, então, há um núcleo consolidado em janeiro de 2017? Não. A lei é taxativa. Não é possível fazer legitimação fundiária. A aprovação municipal da regularização fundiária, então, também vem no artigo 12 da lei 13.465, de 2017. Convido você a ler o artigo 12, onde diz que a aprovação municipal da regularização fundiária urbana, tratada neste último comando, corresponde à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre este projeto de regularização fundiária na nossa próxima aula. Bem como a aprovação ambiental, se o município tiver órgão ambiental especializado para isso. Alguns municípios já são bem evoluídos nessa situação, possuindo uma equipe técnica ambiental que analisa diretamente esses laudos técnicos ambientais, esses estudos que são feitos. Com participação, inclusive, dos órgãos. Em Santa Catarina, nós temos a CEDEMA, enfim, uma série de órgãos que compõem um núcleo, uma organização. Não seja ser uma organização, é um conselho por onde esses projetos passam e este conselho, formado por diversos profissionais, entre CEDEMA, toda a equipe técnica de prefeitura, atuam em conjunto, fazem a análise desses projetos, então, as aprovam. Tem muitos municípios já bem evoluídos nessa situação. O artigo 11 da Lei 13.465, aí nós vamos voltar um pouquinho, nós falamos do 12, vamos voltar um pouquinho no 11, peço que você faça a leitura. Ele traz os conceitos, então, fundamentais para o fim da implementação do REURB, sendo importante expor os principais aqui para vocês. O primeiro deles é o de núcleo urbano, traz aí a definição, que ele é definido como assentamento humano, com uso e características urbanas, constituídos por unidades imobiliárias de área inferior a um módulo urbano, independente da propriedade do solo, ainda que seja situado em área qualificada ou escrita como rural. Aí nós entramos nessa questão de que é possível fazer REURB em área rural também, desde que ela tenha essas características de núcleo informal urbano, desde que ela não tenha, não seja uma área onde as pessoas plantam, enfim, não seja uma área onde a função dela seja propriamente rural, plantio, cultivo, e sim urbano, onde se institua um núcleo de pessoas morando, convivendo, enfim, como se fosse uma comunidade. Então, nós temos aí que a extensão de cada módulo urbano, é lógico, é fixado pelo município, de acordo com o seu plano diretor, visando o quê? Atender a função social das cidades. Por isso é importante você ter, como eu disse na primeira aula, intimidade com a legislação, não só com a legislação federal, não só com lei do REURB, lei do parcelamento do solo, é importante você ter intimidade com a legislação municipal, a legislação do seu município, plano diretor, decretos, tudo que vise regulamentar essa situação dentro aí do seu município, município que você atua, o que você vai atuar. O segundo conceito a ser destacado, então, ali, é essa questão de núcleo urbano informal. Nós falamos o que é núcleo urbano, agora vem a questão do núcleo urbano informal, de maneira específica, né? Que é aquele tido como clandestino irregular, ou no qual não foi realizada, de qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. São institutos ainda a serem, aqui nós vamos demonstrar, ainda de maneira melhor aqui para vocês, mas nós já falamos bastante sobre eles na primeira aula, e também aqui. Informal é o quê? É o que está à margem da lei, né? Para resumir para vocês. O núcleo urbano, quando a gente fala em núcleo urbano informal consolidado, é aquele de difícil reversão, aquele onde já existe toda uma situação constituída, que foi o exemplo que eu citei na aula 1, em relação às ruas. Lembram que eu falei que é possível regularizar, eu questionei vocês perguntando, você acha que é possível regularizar ruas de 3 metros quando o plano diretor fala que a rua tem que ter 12 metros? Um exemplo, tá? Nós temos o plano diretor que fala que a rua tem que ser de 10, enfim. É possível? Eu fiz esse questionamento para você. É possível quando o núcleo informal é consolidado, ou seja, a situação está lá há muito tempo, desde antes de 22 de dezembro de 2016, existem casas dos dois lados, como eu vou derrubar uma casa para largar uma rua? Não existe. Então, o reúrbano, não existe essa possibilidade, tá? O reúrbano visa regularizar a situação consolidada, consolidada do núcleo informal que está sendo objeto dele, tá? Então, quando a gente fala de consolidado, a gente fala disso, a gente fala de tempo, né? De natureza das edificações, de localização das vias, de circulação, né? A gente fala de tudo isso, situações que já estão lá há muito tempo e que não podem mais ser alteradas. Você não tem como, eu disse, derrubar todas as casas para largar uma rua. De 3, trazer ela para 10, trazer ela para 12, né? Então, ela se regulariza como está. Essa é uma das grandes vantagens do reúrbio aí, tá? Porque pela legislação convencional, nós nunca regularizaríamos essas áreas. Se não fosse a lei do reúrbio, não haveria esta margem, tá? Entre as últimas categorias, muitas vezes, nós estamos falando das áreas favelizadas também, que é o grande objeto da lei do reúrbio, né? Eu falei delas antes, estou trazendo de novo. Então, as áreas favelizadas, que são objetos de reúrbio, geralmente reúrbio de S, né? Reúrbio de fim social, são o grande desafio do município, é o grande desafio dos municípios, né? Mas são as áreas que mais demandam esse tipo de regularização, para tirar as pessoas da clandestinidade, tá? Ainda no artigo 11, que eu estava falando da lei 13.465, Então, nós temos que, para os imóveis em situação de informalidade, consagra a possibilidade de demarcação urbanística. Então, nós temos que trazer também a demarcação urbanística aí nessa lei. Que vem a ser o procedimento destinado a identificar os bens públicos e privados, que assim se encontram e obter a anuência dos respectivos titulares dos direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados. Combinando com a verbação na matrícula desses imóveis de viabilidade de regularização fundiária. A ser promovido a critério do município. Como se nota, né? Entre os entes públicos, o município é o grande protagonista, então, aí, novamente, né? A gente já havia falado isso antes, da lei do reúrbe, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês a demarcação urbanística já, já. Em seguida, o comando, o mesmo comando, o artigo 11, conceitua a legitimação de posse, tá? Também o novel, né? Instituto da Legitimação Fundiária ali, Como mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito real de propriedade sobre unidade, objeto de riúrbe. O que será, mais à frente, estudado pela gente de maneira mais específica, tá? Vou falar também um pouquinho melhor para vocês sobre a legitimação fundiária e a legitimação de posse, já, já. Por derradeiro, né? Ao conceito da norma de ocupante. Então, a norma também veio trazer o que seria aí o ocupante, né? Artigo 11, inciso 8. Aquele que mantém o poder de fato sobre o lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas e núcleos urbanos informais. Aqui nós já vemos, você já pode perceber, terras públicas ou privadas. Mais para frente, nós vamos entender melhor isso, tá? Tanto o possuidor, né, quanto o detentor. Então, aí, tem o nome da coisa que mantém, eles mantêm relação de dependência ali, tanto o possuidor como o detentor. Possuidor e detentor estão no artigo 1198 do Código Civil, né? É aquele que detém, em nome de outrem, a relação de dependência. Por exemplo, o detentor é aquele que estaca a posse, mas estaca a posse que é de outro. Ele detém temporariamente aquela posse, e o possuidor é o possuidor direto. Eu possuo algo diretamente na minha mão. É meu, né? Então, o detentor é um terceiro e o possuidor é o direto. Vamos voltar a falar sobre demarcação urbanística. A demarcação urbanística, na verdade, ela foi uma importante inovação da Lei 11.977 de 2009. Ela é definida pelaquela lei da seguinte forma. Procedimento administrativo, pelo qual o poder público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar-se os ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses. Ok? Essa era a definição, é a definição da Lei 11.977 de 2009. Já a Lei 13.465 de 2017, a Lei do Reúrbi, veio alterar esta definição, passando a ser a demarcação urbanística. Então, como? Eu peço licença para ler novamente para vocês a definição legal. Procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos titulares dos direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com a averbação na matrícula desses imóveis da viabilidade da regularização fundiária, a ser promovido a critério do município. Vocês vão encontrar este conceito, então, no artigo 11, inciso 4º. Então, é importante que vocês abram a Lei 11.977 de 2009, leiam o conceito de demarcação urbanística e compare com a Lei 13.465 de 2017, no artigo 11, inciso 4, que vocês vão perceber essa diferenciação na sua definição. Agora, cabe, então, ao próprio Poder Público, essa foi outra alteração no artigo 20, da Lei 13.465 de 2017, Lei do Reúrb. Outra importante modificação que ela veio trazer é que agora o próprio Poder Público, quem faz a notificação dos titulares de domínio e confrontantes da área demarcada. Então, é o município que vai notificar estas pessoas pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento no endereço que consta na matrícula ou da transcrição, para que estes, querendo, apresentem impugnação à demarcação urbanística no prazo comum de 30 dias. Antes, esta notificação era feita pelos cartórios e registros de imóveis. Há uma mudança, na verdade, objetiva, trazer mais independência aos entes públicos e trazer o procedimento para uma questão mais célebre, mais direta, sem prejudicar a proteção de terceiros, do direito de terceiros, a lisura do processo. Então, foi uma maneira de simplificar os caminhos aí. A outra mudança trazida pela nova lei diz respeito à dispensa do procedimento de retificação administrativa e da apuração da área remanescente. Então, a lei visa sempre facilitar aí os caminhos para que essa área seja regularizada. Já no artigo 22, parágrafo 5º e 6º, você está me acompanhando aí na Lei 13.465 de 2017, prevê que a demarcação urbanística será averbada ainda que a área abrangida pelo alto de demarcação supere a área disponível no registro anterior. Ou seja, isso visa tirar os entraves para regularizar uma área. Se a área que foi demarcada, que foi levantada, é maior, isso não será um empecilho, tá? Assim como se ela for menor, né? Vai ser regularizada a situação in loco, tá? Já o artigo 13, isso nós vamos voltar agora um pouquinho. Nós estávamos no artigo 20, vamos para o artigo 13, mas porque nós falamos disso na primeira aula, foi objeto do nosso quiz também, e eu achei interessante trazer para você. O artigo 13, da Lei 13.465 de 2017, ele vai trazer, então, as modalidades de reúrbio. Nós falamos dela na primeira aula, vocês lembram? Inciso 1 e 2, que vai falar do reúrbio S e do reúrbio E. Eu espero que você volte na nossa aula 1 para saber um pouquinho mais sobre essas duas modalidades de reúrbio, nós conversamos sobre elas lá. Sobre elas lá. Artigo 14, da Lei 13.465 de 2017, que elenca, então, as entidades que podem requerer o projeto de reúrbio em qualquer uma de suas modalidades. Também foi objeto do nosso quiz, e na aula 1, e está lá, os legitimados, né? A gente fala em legitimados, né? União, os estados, o Distrito Federal, municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta, os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, ou outras associações civil que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Os proprietários dos imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores, e aí nós falamos disso na aula 1, dizendo que os proprietários podem, sim, diretamente fazer o requerimento de instauração do reúrbio. A Defensoria Pública, em nome dos beneficiários e por suficientes, e o Ministério Público. Aqui a gente tem que fazer um louvor à menção à Defensoria Pública, né? Muitas vezes esquecida aí pelo legislador. Então, a lei do reúrbio também trouxe essa abertura à Defensoria Pública. Outro dispositivo importante que estabelece o rol de institutos jurídicos que podem ser empregados para a efetivação do reúrbio é tratado no artigo 15 da Lei 13.465 de 2017, que você está aí acompanhando comigo, é a lei do reúrbio. Ela traz claramente um rol exemplificativo, né? Para ser... Por que exemplificativo? Porque utiliza um termo que é possível outras modalidades, onde ela fala, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados aos seguintes institutos jurídicos. Ou seja, esses institutos jurídicos que podem ser empregados para a efetivação do reúrbio não são só aqueles listados na lei, sem prejuízos de outros. Então, é um rol exemplificativo. E aí são eles. A legitimação fundiária, a legitimação de posse, o uso capião imobiliário nas modalidades ordinárias, extraordinárias, constitucional, urbana, individual e coletiva, incluindo a via extrajudicial, que também foi incrementada pela nova lei, a desapropriação judicial privada por pós-trabalho, artigo 1.228, tá? Parágrafo 4º e 5º do Código Civil de 2002. A arrecadação de bens vagos, previstas no artigo 1.276 do Código Civil, que também teve regulamentação pela norma. O consórcio imobiliário, previsto no Estatuto da Cidade, agora com modificações, a desapropriação por interesse social, tema de interesse do direito administrativo aí. O direito de perepção, preferência ou prelação legal para o poder público adquirir a área, previsto no artigo 26, inciso 1 do Estatuto da Cidade, lei 10.257, de 2001. Muito importante ler também o Estatuto da Cidade. A transferência do direito de construir, nos termos do artigo 35, inciso 3º, do mesmo Estatuto da Cidade. A requisição em caso de período público iminente, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 1.228 do Código Civil. A intervenção do poder público, tudo isso está lá, tá gente? Está no rol exemplificativo do artigo 15 da Lei do Reúrbe. A intervenção do poder público em parcelamento clandestino irregular, artigo 40 da Lei 6.766, de 79, a Lei do Parcelamento Solo. A alienação do imóvel pela administração pública, diretamente ou por seu detentor. a concessão do uso especial para fins de moradia, a concessão do direito real de uso, a adoção, a compra e venda. Todos esses institutos devem ser incrementados para afastar as situações irregulares dos imóveis urbanos ou dos imóveis rurais, situados na área rural, mas com fim em núcleo urbano informal consolidado, ainda que na área rural. Tudo isso é tentativa do legislador de obter a necessária regularização dessas áreas. Voltando um pouquinho sobre a legitimação fundiária e a legitimação de posse. Eu falei para vocês que antes nós íamos tratar essas institutos um pouquinho de maneira mais específica para tentar explicar eles para vocês. Então agora, nesse momento, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre a legitimação fundiária e a legitimação de posse. Apesar de serem assuntos complexos, a lei traz de maneira clara do que seria cada um deles. Vamos ver. A nova lei, então, como eu disse, criou o direito real, né? A legitimação fundiária. O que é a legitimação fundiária? Eu vou resumir para vocês o que fala a lei. É um mecanismo de reconhecimento de aquisição originária de direito real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto de reúrbi. Este instrumento está previsto no artigo 23 da Lei 13.465, de 2017. Ou seja, ela confere a aquisição originária do direito real de propriedade de bem que o beneficiário detenha com destinação urbana em área pública ou privada. Integrante de núcleo informal consolidado, existente até 22 de dezembro de 2016. E aí, aqui, nós temos a possibilidade de reúrbi em área pública. Vocês ouviram o que eu acabei de ler para vocês? Detenha destinação urbana em área pública ou privada. Então, a legislação abriu a possibilidade da legitimação fundiária de núcleos informais consolidados até 22 de dezembro de 2016, também ser feita em áreas públicas. Ainda segundo o artigo 23, parágrafo 1º da lei, somente na reúrbi S, a legitimação fundiária poderá ser concedida mediante alguns requisitos. Então, na reúrbi S, ela tem algumas condições para ser deferida. que seria o beneficiário não seja concessionário ou proprietário de imóvel urbano ou rural, não pode ter outro imóvel. O beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto. Não pode já ter sido beneficiado com regularização fundiária nem legitimação de posse, portanto. E em caso do imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. O ocupante, então, ele irá adquirir a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada. Então, essa matrícula vai vir limpa para ele, sem nenhum gravame ou inscrição eventualmente existente na matrícula de origem, salvo quando essa inserção, quando esse ônus, quando esse gravame, ele diz respeito ao próprio legitimado e de regularização fundiária, a própria pessoa para quem vai à matrícula. Em se tratando de área pública, o poder público encaminhará a CRF, já vou explicar para vocês o que é a CRF, certidão de regularização fundiária, para registro imediato da aquisição de propriedade, dispensados à apresentação do título individualizado e as cópias de documentos referentes à qualificação de beneficiários. Isso é o que fala a lei aí, tá? É um importante instrumento de desburocratização aí, né? Quanto à legitimação de posse, ela está prevista no artigo 25, então, da lei do reúrbita. E ela é feita nas áreas de domínio privado, sendo concedida como um instrumento de uso exclusivo para fins de regularização fundiária, constitui o poder público destinado a conferir títulos, por meio do qual fica reconhecida a posse do imóvel objeto do reúrbito com a identificação de seus ocupantes, do tempo de ocupação, a natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade. Então, a legitimação de posse, como a gente pode ver no artigo 25, ela não se aplica aos imóveis em área pública. Isso quem diz é o artigo 25, parágrafo 2º da lei do reúrbita. Ao contrário da legitimação fundiária, que é em áreas públicas ou privadas, a legitimação de posse não é possível em áreas públicas. Por quê? Porque na legitimação de posse, nós temos o transcurso do prazo quinquenal de cinco anos, né? De seu registro. Que daí, então, ocorre a conversão automática dele em título de propriedade. Ou seja, uma vez, vai ter essa conversão desde que atendido todos os termos e requisitos que são usados para o uso do capião especial urbano. E como a gente sabe, não é possível o uso do capião em área pública. Então, a legitimação de posse não se aplica quando em áreas estamos falando de ocupações em áreas públicas. Aí nós estamos falando da legitimação fundiária. Agora, falando um pouquinho para vocês sobre a CRF. Quem já ouviu falar do que é a certidão de regularização fundiária? É um importante instrumento criado aí pela lei que vem facilitar, dar o alvará, digamos assim, para que toda essa documentação, então, vá ao cartório de registro de imóveis. É como se nós atestássemos que aquele processo, ela é emitida somente no final do processo, que aquilo está tudo concluído, que todo o serviço técnico foi aprovado e está tudo dentro do exigido e dentro da lei. Então, a nova lei criou o Instituto da Certidão de Regularização Fundiária, a CRF, que é o documento expedido, então, pelo município, como eu disse, é o final do procedimento do REURB, né? Que contém todo o projeto de regularização então fundiária aprovado. Vai dizer que tudo está ok, está tudo dentro das exigências, né? Também vai acompanhar o termo de compromisso aí relativo à sua execução e na legitimação fundiária e na legitimação de posse conterá também a lista dos ocupantes desse núcleo informal regularizado, então, né? Quando a certidão de regularização fundiária é emitida, esse núcleo já está, então, regularizado, né? Vai ter toda a qualificação desses, os direitos reais que lhe foram conferidos, tudo conforme o artigo 11, inciso 5, da lei do REURB, tá? Se a CRF que a gente fala, a certidão de regularização fundiária, como eu disse, ela é feita após a aprovação do projeto de regularização fundiária todo ok. Mas, o que seria esse projeto de regularização fundiária e o que ele deve conter? Você acha que a lei foi omissa em relação a isso? Não, a lei do REURB trouxe o que deve conter este projeto. Está lá no seu artigo 35. Vamos dar uma olhada nesse artigo. Conterá, no mínimo, levantamento planimétrico e cadastral com georreferenciamento, subscrito por profissional competente e aqui nós estamos falando então dos topógrafos, dos engenheiros agrimensores que nós conversamos lá na nossa aula 1. Acompanhando da anotação da responsabilidade técnica, o registro de responsabilidade técnica, que é a ART ou a RRT, depende do profissional, né? Que demonstrará as unidades e as construções do sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizados do núcleo a ser regularizado. Então, esse levantamento, esta planta, vai trazer um DNA desta área, eu diria. Vai trazer todo o sistema viário cadastrado, todas as áreas públicas, tudo devidamente demarcado. Esse é o trabalho do engenheiro agrumensor ou do topógrafo no levantamento planimétrico, né? Georreferenciado, tá? Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas quando for possível. Na prática, quando a gente faz esses mapas de reúrb, nós estamos falando de cerca de 11 ou 12 mapas que são feitos, tá? Mapas de curva de nível, nós vamos conversar um pouquinho sobre eles na nossa aula 3 no reúrb e na prática. E, inclusive, eu vou deixar um material para vocês aí acessarem e poderem visualizar isso. Na prática, a gente faz esse cerca de 10 ou 11 mapas, 12 mapas com diversos detalhamentos e alguns desses mapas, dessas plantas, então, elas apresentam as matrículas acidentes, o que está descrito na matrícula originária, objeto do reúrb, os confrontantes, os vizinhos, quem são, né? E o outro mapa também vai trazer as edificações, vai demarcar as ruas, largura de rua, é um trabalho bem detalhado. Estudo preliminar das desconformidades da situação jurídica, urbanística e ambiental. Esse estudo normalmente pode ser feito pelo próprio profissional que vai protocolar o reúrb. Não existe muito um modelo, alguns municípios até têm modelo desse estudo, mas a grande maioria não tem, então, ele é formulado pelo próprio profissional, seja um advogado, seja, enfim, um arquiteto, um topógrafo, ele vai fazer uma narrativa da situação jurídica da área, se existem conflitos, se existem ações judiciais, qual é o pé dessas questões, se existem demandas de uso capião, nada disso vai travar o processo de reúrb, salvo, claro, se vier alguma ordem judicial e nesse sentido muito dificilmente vai vir, porque o Poder Judiciário não tende a travar esses procedimentos administrativos. Então, ele vai trazer essa realidade, o que está acontecendo na área, a área foi objeto da atuação ambiental, como está essa situação? O urbanístico vai trazer, então, as situações das construções, larguras de ruas, onde está situada essa área, desde quando essa área começou a ser ocupada e nós podemos trazer inclusive imagens de Google, nós vamos conversar também sobre isso na aula 3, onde falaremos de reúrbinar prática, a importância dessas imagens do Google Earth que vão trazer a evolução desta área, comprovando a sua ocupação, inclusive até 22 de dezembro de 2016, tá? E vai falar da questão ambiental, se essa área possui córrego, possui nascente, como é essa situação ambiental lá da área? Como é feito? Existem construções em áreas da PP? Qual é a metragem de distância dessas construções? Então, esse estudo vai trazer tudo isso. Projeto urbanístico, que vai trazer, então, todas as características urbanísticas dessa área, memoriais descritivos, propostas de soluções para as questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso, tem que trazer o problema e tem que trazer a solução. Estudos técnicos para situação de risco, quando for o caso, e aí entra naquela seara que nós conversamos em relação aos estudos técnicos ambientais, estudos técnicos ambientais de risco, que eu vou conversar também com vocês um pouquinho na aula 3, de maneira mais detalhada. Estudo técnico ambiental para os fins previstos nesta lei, quando for o caso. Cronograma físico de serviços e implantações de obras de infraestrutura essencial, compensação urbanística, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária. E, por fim, o termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, pelos requerentes, por quem vai executar esse serviço, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico das obras. O que isso quer dizer? Vou ter que alargar uma rua. Tem possibilidade de alargamento, foi determinado que seja alargado nesta faixa, a rua 1. Vou ter que construir uma embolsão de retorno, é uma rua sem saída. Então, seria a implantação desta estrutura. esse termo de compromisso assinado é um cronograma de obras e como isso vai ser feito. O REURB tem essa possibilidade de fazer as coisas por etapas. E, por fim, temos o artigo 35. Por fim, não. Ainda vamos falar do artigo 42. Artigo 35 da Lei 13.465, que os envolvidos no processo de uma maior segurança, eles não existem na Lei 11.977 de 2009, estabelece um cronograma, então, de obras e o termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, que é o que acabei de falar, que é esse termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis da execução destas obras exigidas pelo município. Orgamento de via, bolsão de retorno, de repente, o melhoramento no escoamento da via, né? São obras que vão ser executadas, então, de acordo com o cronograma aprovado pelo município. Não é bagunça, não, tá? Tem que cumprir por etapas, mas existe um cronograma determinando como isso vai ser cumprido. Então, como eu disse, isso permite, o artigo 35 aí, traz os envolvidos e este, para trazer maior segurança jurídica, essa possibilidade de realização dessas obras de maneira fracionada, de maneira por etapas, né? E, para o fim, o artigo 42, que prevê que o registro da certidão de regularização fundiária, a nossa famosa CRF que falamos antes, e o projeto de regularização fundiária aprovado, será requerido diretamente ao oficial do cartório do registro imóveis, independente de determinação judicial ou do Ministério Público. E aí, nós vamos falar desta celeridade que foi dada pela lei do REURB, tornando o processo todo administrativo, aonde o município pode instrumentar, encaminhar e fazer todas as aprovações sem necessidade e sem a intervenção do Poder Judiciário, né? Ou do Ministério Público, tá? Agora, eu quero entrar com você. em algumas curiosidades desta lei. Até aqui, nós surfamos nela em todos os seus benefícios e eu acredito que você tá, assim como eu, apaixonado pela lei do REURB. Mas, nem tudo são flores. A lei do REURB tem algumas curiosidades que muitas pessoas não sabem e hoje eu vim trazer aqui pra vocês algumas delas. São alguns desafios na sua criação, alguns debates, né? Inclusive, esta lei é alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Vamos conversar um pouco sobre isso. Como você viu comigo nessa aula e também na aula passada, a lei 13.465 de 2017, que é a lei do REURB, trouxe mudanças significativas, alterando aproximadamente 20 legislações. Ou seja, são alterações complexas, né? Essa aula pode ter parecido um pouco maçante, mas nós não conseguimos fugir das análises dos códigos, dos artigos desta lei. Infelizmente, então assim, é o que eu digo, tem que ter intimidade com a lei, tá? Leia, releia, tenha intimidade com essa legislação, né? Essas alterações acabou paralisando alguns processos em REURB que estavam em andamento, como você já deve imaginar, né? E, na verdade, ela trouxe alguns debates. Por quê? Ela é criada, ela é criticada por ter sido, por ter nascido de uma medida provisória, como eu já disse para vocês na outra aula, da número de 759 de dezembro de 2016. Mas qual é o problema nisso? O que quer dizer que ela não foi debate público, né? Ela não foi alvo de debates públicos, ela foi simplesmente convertida. Então, isso trouxe algumas críticas aí ferrenhas a essa legislação, né? A nova lei, ela fixa um entendimento de regularização fundiária urbana, né? Como a simples titulação do imóvel, quando o conceito anterior previa uma série de medidas associativas e condições dignas de moradia, acesso à infraestrutura adequada, né? Então, é possível ver na exposição dos motivos da lei compreender a escolha do legislador por uma concepção de cidade de uma maneira mais eficiente, né? Algumas pessoas acham que isso deixou a desejar, essa enxugada nessa definição deixou a desejar. Então, nós temos aí como um exemplo, né? Dessa substituição de conceitos, a questão dos assentamentos irregulares, né? Na prática, eles foram substituídos por núcleos urbanos, né? A nova denominação de regularização fundiária de interesse social também foi uma mudança, que agora ela passou a ser reurbiesse, né? E a de interesse específico passou a ser chamada de Roubier, como a gente viu, né? Desse modo, nota-se que a lei aplicou muito o conteúdo da medida provisória, né? Embrionária, o que motivou, entre outras razões, aí, o ingresso da ação direta de inconstitucionalidade. Nós estamos falando da ADI 5771. 5771. Ainda está para ser votado aí pelos prêmios, né? Mas ela foi feita por parte do Ministério Público Federal, aí no início de setembro de 2017, né? Porque o Ministério Público justificou na ação dizendo que 61 entidades ligadas à defesa do ambiente convencidas de que a lei 13.465 de 2017 causa ampla privatização de terras públicas, aí vocês lembram que a legitimação fundiária é possível, o reúrbe ali é possível em áreas públicas e privadas por legitimação fundiária, né? Florestas, águas e ilhas federais na Amazônia e na zona costeira do Brasil. Então, essas entidades solicitaram o ingresso da demanda aí, né? Ainda quando era medida provisória, na verdade, as entidades do Conselho Nacional de Direitos Humanos, da Associação Nacional dos Defensores Públicos e a FNA, a Federação Nacional dos Arquitetos Urbanísticos e a FNRU, que é o Fórum Nacional de Reforma Urbana, eles questionaram o conteúdo ao Ministério Público, tá? Com notas e recomendações e após já aprovada essa lei, então, enquanto lei federal, a Procuradoria Geral da República propôs, então, a ação direta de inconstitucionalidade. Seguida de outras propostas, né? E ainda tramitam no Supremo aguardando aí julgamento, tá? Outros desafios aí desta lei aí foi a questão da previsão expressa de legitimação fundiária em área pública ou privada na lei, que é o que eu falei para vocês, que haveria esse risco aí das áreas públicas, né? Já a legitimação pós, como a gente havia falado, só se aplica às áreas privadas, né? Essa possibilidade de regularizar imóveis em áreas públicas, na verdade, foi denunciada como uma criação jurídica para que os imóveis de alto padrão fossem legalizados, especialmente condomínios fechados construídos em áreas da União. Sim, mas nós temos condomínios fechados construídos em áreas da União? Nós temos, tá? Então, essa lei teria aberto essa possibilidade, né? Esse é um dos principais fatos discutidos na ação direta da Constitucionalidade, na de 5771, já que a Constituição Federal, né? A Constituição Federal veda expressamente a possibilidade de zucapir bens públicos, imóveis públicos, né? Essa é uma das grandes discussões. Na verdade, a Procuradoria Geral da República, ela argumenta que a lei 13.465, aí, contraria a disciplina constitucional da prática da política urbana, que é o artigo 182, tá? Para que se compreenda bem, é preciso considerar que a Constituição prevê como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana os planos diretores de leis municipais obrigatórias para cidades com mais de 20 mil habitantes. Isso você vai encontrar lá no artigo 182 da Constituição, parágrafo primeiro, né? A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação das cidades expressas no plano diretor. Então, haveria aí esse conflito em relação a essa disciplinação da política urbana aí, né? Sem contar que a nova lei, segundo sustentado pelos críticos aí, ela adota um entendimento da área urbana conforme sua finalidade. Pouco importante se ela está formalmente num assentamento objeto de regularização localizado em área rural, né? E aí haveria um entendimento que este conceito de regularização fundiária urbana da lei 13.465, ela engloba também os móveis situados na zona rural possíveis ocupação de sessão urbana, né? Com ocupação e destinação urbana. E, segundo, por este motivo, né? Violaria o instrumento básico da política urbana, os planos diretores entrando aí na seara do direito agrário, tá? Então, como você viu, nem tudo são flores. Esta legislação apresenta algumas lacunas aí, objeto de discussão, que podem sofrer, sim, modificações caso esta ação direta de inconstitucionalidade seja provida aí com todas as exigências que a Procuradoria Geral da República fez com base nas exigências aí desses órgãos que eu citei antes. Agora, vamos passar ao nosso quiz. Pergunta 1. Quais as diferenças entre legitimação fundiária e legitimação de posse? Letra A. A legitimação fundiária pode ser conferida no reúrb e a legitimação de posse, não. Letra B. A legitimação de posse ocorre para garantir a posse dos moradores. A legitimação fundiária, por sua vez, é a nova forma de aquisição originária de propriedade com o reconhecimento administrativo da uso capião. Letra C. A previsão expressa da legitimação fundiária em área pública ou privada na lei. Já a legitimação de posse somente se aplica em imóveis públicos, quer se trate de reúrb S ou reúrb E. Letra D. A legitimação de posse é uma nova forma de aquisição originária de propriedade, como um reconhecimento administrativo da uso capião. A legitimação fundiária, por sua vez, ocorre para garantir a posse dos moradores. E aí? Qual a alternativa você acha que é a correta? Vamos ver. É a letra B. A legitimação de posse ocorre para garantir a posse dos moradores. A legitimação fundiária, por sua vez, é a nova forma de aquisição originária de propriedade como um reconhecimento administrativo do uso capião. A gente conversou sobre isso na aula, aí falamos então sobre essa questão das legitimações de posse e da legitimação fundiária. A letra A está incorreta porque fala que a legitimação de posse não pode ser conferida no processo no reúrbi, dentro da lei do reúrbi, ela pode. A letra C está incorreta porque diz que a previsão expressa da legitimação fundiária em área pública ou privada na lei, já a legitimação de posse somente se aplica a imóveis públicos e não é. A legitimação de posse não se aplica a imóveis públicos, sim, somente privados. Então o erro está aí. E a letra C fala da... A letra D, desculpe, fala da legitimação de posse é uma nova forma de aquisição originária de propriedade com enriquecimento administrativo do uso campeão e a legitimação de fundiária, por sua vez, ocorre para garantir a posse dos moradores. Então está invertido aí um pouco a situação, né, do que a gente havia conversado. Vamos para a próxima pergunta. A lei 13.465 de 2017 permite a regularização de ocupações em áreas urbanas e rurais, fazendo uma dicotomia entre urbano e rural. Letra A. Sim, a referida lei adota o entendimento de área urbana conforme sua finalidade, pouco importando se formalmente o assentamento objeto da regularização fundiária esteja localizado na área rural, desde que possuam ocupação e destinação urbanas. Letra B. Não, a referida lei não adota o entendimento de área urbana conforme sua finalidade, devendo o assentamento objeto de regularização fundiária estar localizado na área urbana. Assim, o conceito de regularização fundiária urbana da referida lei, portanto, não engloba também os imóveis situados na zona rural, ainda que possuam ocupação e destinações urbanas. Letra C. Sim, a referida lei adota o entendimento da área urbana conforme sua finalidade, podendo um assentamento objeto de regularização fundiária estar localizado na área rural, não precisando ter ocupação e destinação urbanas. Será? Vamos à resposta correta. Letra A. É óbvio, né gente? Conversamos sobre isso nessa aula. Sim, a referida lei adota o entendimento da área urbana conforme sua finalidade. Pouco importante, se formalmente o assentamento objeto de regularização esteja localizado na área rural, desde que possua ocupação e destinação urbanas. Por que a letra B está incorreta? Porque fala que a referida lei não adota o entendimento da área urbana conforme sua finalidade, que não engloba também imóveis situados na zona rural. Nós falamos antes que o rio urb é possível de ser executado em área rural. Então, essa alternativa está incorreta. A letra C. Sim, a referida lei adota o entendimento da área urbana conforme sua finalidade, podendo assentamento objeto de regularização estar localizado na área rural. Até aí tudo bem. Não precisando ter ocupação e destinação urbana? Sim, precisa ter destinação urbana, estar um núcleo urbano informal consolidado na área rural. Lembra que a gente conversou sobre isso? Vamos à terceira pergunta. A lei do reúrb permite regularizar áreas e imóveis pertencentes a núcleos urbanos informais consolidados até letra A. 22 de novembro de 2016, letra B. 23 de dezembro de 2006, letra C. 22 de dezembro de 2017 e letra D. 22 de dezembro de 2016. Se você prestou atenção na aula, você já tem a resposta aí. E eu espero que você tenha acertado. Vamos à resposta correta. 22 de dezembro de 2016. Está lá de maneira taxativa na lei. E então, para resumir o que foi esta aula 2, nós falamos sobre a lei 13.465 de 2017. E você pode ver junto comigo algumas das suas importâncias, alterações e suas modificações que esta lei veio trazer. Como eu disse, ela alterou mais de 20 legislações, sendo extremamente importante. E eu citei para vocês o que eu considero alguns dos artigos fundamentais desta lei para que você faça a leitura. artigo 9, artigo 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35 e 42. Como eu disse, toda a legislação é de suma importância. Você pode compreender um pouco sobre as modificações dela, principalmente os institutos de legitimação fundiária e legitimação de posse, mas você precisa criar intimidade com a legislação. Então, leia e releia a lei do REURB, a lei do parcelamento do solo. Procure a legislação municipal do seu plano diretor do seu município, as leis, os decretos sobre REURB que o seu município trata. Converse com o seu município, converse com o seu prefeito, converse, tente entender como o REURB se dá então ali na sua cidade. Em muitas cidades você vai encontrar o desafio de não haver essa legislação específica. E é aí que entra o seu trabalho de talvez encabeçar aí junto aos vereadores essa formulação desse decreto. Por que não? Não é mesmo? Na próxima aula, então, você vai ver comigo o REURB na prática. Hoje nós vemos, nós vimos então as modificações, os pontos importantes. Finalizamos com algumas curiosidades sobre a legislação do REURB. Você pode saber um pouco mais sobre os desafios e as críticas que essa lei enfrenta, inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade, assim como o 771, ainda em votação no Supremo, que pode sim modificar esta lei aí diante de tudo que é questionado nessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, na próxima aula, eu vou trazer para você, aula 3, o REURB na prática. Nós vamos conversar um pouco sobre os projetos técnicos, os requerimentos, os documentos necessários. E eu vou deixar no meu Instagram, advmarjaramaciel, um material para que você visualize esse trabalho técnico. Nós vamos falar melhor sobre isso na próxima aula e eu vou tentar trazer você para o mundo real, para essa prática do REURB. Vamos, fizemos toda a base legislativa desta lei, falamos alguns conceitos históricos e importantes e agora nós vamos para a prática. Eu te vejo na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube arroba radioetvjustiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri